Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindos a Rádio Espalha Brasa, eu e você juntinhos. Nas redes sociais está o maior sucesso dessa canção gravada pela dupla Lourenço e Lorival estão fazendo 65 anos de carreira, é uma regravação, é essa canção. Me fasmem, vocês sabem quem é o compositor dessa canção? O maluco beleza Raul Seixas, ele mesmo, originalmente foi gravada pelo cantor Baltazar, olha ele aí. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Músicas e curiosidades é aqui na Rádio Espalha Brasa, voltamos a qualquer hora, a qualquer momento.